E tivemos agora, nesse fim de semana, que passou no The Voice, um garoto chamado Wellington, que foi lá no The Voice, Kids, né, de 14 anos que ele tem, cantou uma música, a música Mulher Maravilha, de Dudu Kidalvan, e impressionou uma galera, impressionou os jurados, impressionou o povo na internet, todo mundo ficou empolvorosa com isso, e eu achei muito interessante, tirando até o fato do garoto ser talentoso, o fato de que realmente ele é muito bom, que ele merece todos esses holofotes ali, algumas coisas me chamam a atenção, e eu quis dividir isso com vocês, eu comecei lá pelo Instagram, publiquei isso no dia de ontem, e falei, não, tem que levar isso pro YouTube também, a gente tem que falar sobre isso, e algumas coisas que me chamaram a atenção, e eu achei interessante trazer pra vocês, eu queria até mostrar aqui, a postagem que eu fiz, e vou ler pra vocês o que eu coloquei lá, essa aí que vocês estão vendo, só pra dar o play aqui, é só um pedacinho que eu coloquei do menino cantando, né, cadê o som? Mal começou, tinha gente virando já, na cara de todo mundo, e aí acaba o vídeo, então eu coloquei só um pedacinho, como eu disse, né, e o que eu coloquei no texto, é o seguinte, eu anunciei, poste para reflexão, não chama, deixa eu tirar, dá um pause aí, poste para reflexão, não chama atenção a música sertaneja atual, todo dia quebrar a cabeça, pra achar o próximo hit, o próximo nome de sucesso, a preocupação com números e estratégias bizonhas, pra tentar ser sucesso, prometendo novidades e trazendo mais do mesmo, mas aí aparece um garoto cantando música sertaneja antiga, com um timbre de cantor antigo, e ganha toda atenção do público sertanejo na internet, até mesmo gente que nem curte sertanejo, porque eu ouvi gente que não curte sertanejo, elogiando o menino, falando que coisa boa, isso que coisa boa, blá blá blá, isso não chama a sua atenção? Será que o deslumbramento com o talento do rapaz, não quer dizer sobre uma deficiência atual da música sertaneja? E nesse momento que eu escrevi isso, eu tive muito medo das pessoas não entenderem errado, achando que eu estava rebaixando o que o menino estava, a maneira como ele canta, tipo assim, a forma de vocês estarem gostando desse menino não é uma deficiência, não, 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 eu fiquei com medo disso, porque eu sei como que o pessoal interpreta as coisas na internet, mas por incrível que pareça, ninguém problematizou isso, e o que eu quis dizer aqui, pelo jeito que ficou bem claro, eu estava querendo dizer o seguinte, a reação do público frente a esse garoto muito talentoso, mostra a deficiência da música sertaneja atual, como está deixando órfão aqueles que gostam de uma música de qualidade, de um sertanejo bem feito, de um sertanejo de verdade, ou seja, difícil perceber que o público está tão carente de coisas originais, que se transborda com algo que em outrora seria considerado antigo e ultrapassado, se o sertanejo tivesse evoluído, vamos chamar de corretamente, musicalmente falando, se tivesse mais coisas boas do que ruins, que meio que a impressão que tinha que sempre foi assim, sempre teve coisa ruim, mas a maioria eram as coisas boas, ou pelo menos o que aparecia eram as coisas boas, hoje a gente tem completa, completa impressão contrária disso, que tem 50 músicas, 48 e meia é ruim, aí salva uma coisa ou outra, se tivesse evoluído, como eu estou voltando ao raciocínio, tivesse evoluído corretamente, as pessoas hoje achariam que isso, tipo assim, pô, é um menino tão jovem, cantando essas coisas antigas, ultrapassadas, né, vamos evoluir, vamos tentar tanta coisa boa, mas não, não tem como falar isso, né, realmente, então isso mostra como a gente se impressiona com, até com o antigo, a música velha e tudo mais, porque agrada muito mais. O público de música, deixa eu baixar aqui, o público de música no Brasil sempre foi a maioria no estilo sertanejo, tanto que a gente até fala por aqui que o sertanejo é a verdadeira MPB, no sentido de música popular brasileira, porque é muito mais popular do que aquilo que eles chamam de popular, que fica muito concentrado regionalmente, ou no mínimo elitizado, né, o sertanejo, ele é de Roraima, Rio Grande do Sul, do Amapá, Rio Grande do Sul, assim, de ponta a ponta no Brasil, e isso aí não tem discussão. O público de música sertanejo foi a maioria, e essas coisas precisam ser notadas e parar de ignorar o que o povo realmente vai admirar, que é o quê? Cantores que sabem cantar, e músicas bem feitas e originais, que é o que esse menino fez, ele mostrou que sabe cantar, a música Mulher Maravilha do Dudu Kdalvan é um clássico da dupla, e por que não dizer da música sertaneja também, é uma música bem feita, é uma música feita com verdade, numa época que precisava de uma música muito bem feita pra ela conseguir ser, no mínimo, gravada, e ser sucesso depois, então, aí era consequência de mostrando que realmente o produto era muito bom, né, e esse menino fez isso. Aí eu falei parabéns ao garoto pelo bom gosto, pelo talento, e por ser mais um sinal que a nossa música sertaneja ainda tem qualidade e muita. Isso é outro ponto que eu defendo, né, deixa eu tirar isso aqui agora. Eu defendo que tem muita coisa boa no sertanejo, tem muita gente boa e muita música boa esperando aquela chance no sertanejo, e infelizmente o que manda é dinheiro, e infelizmente é isso. Mas vai chegar um momento pra mim, na minha opinião, vai chegar um momento que não vai valer mais a pena a palhaçada que estão fazendo com o sertanejo, porque hoje as pessoas não têm mais funções. Hoje o artista também é empresário, o artista também é produtor, o empresário dá pitaco no repertório, o empresário que devia fechar show, às vezes o artista fecha show, ou outra pessoa responsável que trabalha junto, o investidor fala o que o artista tem que fazer, eu acho que o artista tem que gravar tal música, essa música, recebeu essa música aqui, grava essa música aí, eu tô pondo dinheiro, eu tenho parte nesse negócio aí, grava aí o que eu quero que grava. E aí, se desobedece uma ordem natural das coisas, o investidor, na hora que se senta lá na reunião pra conversar, ele tem que falar assim, cara, eu acredito no produto, e é uma aposta, quando você faz o investimento é uma aposta. Então o investidor, ele tem que investir dinheiro, e calar sua boca, é isso. Porque o investidor entende de dinheiro, ele não entende de música, ele não entende de arte, e aí quando você dá a possibilidade, a função de um cara que só entende de dinheiro, pra organizar coisas da música, ele vai realmente visar só dinheiro, e aí, ah, tá dando certo isso aqui? Grava isso aqui. Ah, é assim que tá funcionando? Ah, é assim que paga as playlists pra funcionar? Então vem pra cá. Ah, é assim que acontece pra impulsionar no YouTube e ter 125 milhões de acessos? Mesmo sem ninguém conhecer a música? Beleza, então põe aí, né? Quando esse cara dá pra ele essa função, incumbe ele disso, vira marmota. E assim como as outras funções também. Porque quem vende show, tem que vender show. Quem é empresário, tem que fazer o serviço de empresário. O artista tem que cantar, escolher repertório, o produtor também tem um dedinho ali, um dedão no caso, né? No repertório e tudo mais. Ficou bagunçado! As funções já não estão mais delegadas a quem sempre teve cada função. Mas pra mim, a pior parte é o investidor. Porque a gente dá pra entender que o investidor quer dinheiro. Claro! O investidor tá pondo dinheiro, porque ele também quer de volta, né? Mas isso vai precisar de um equilíbrio. Porque isso tá estragando a música sertaneja. Tá estragando. Você não cansa de ouvir a mesma coisa todo dia? Você não cansa disso? Ah, Dudu, como assim é a mesma coisa? Porra! Muda ali o nome do artista, mas 90% das músicas que vão lançando hoje, você pensa que é o mesmo cantor, que é a mesma música, o mesmo tema, a mesma história? Caramba, velho! Sério! Depois que você começa a perder espaço, como já tá perdendo, né? Aí, se bem que isso, a gente tem que começar a até considerar ser uma coisa positiva. O dia que o sertanejo começar a perder mais espaço do que já tá perdendo, começar a cair num certo ostracismo, porque aí, essas... esses lobos aí, né? Em pele de cordeiro, que pra mim são as pessoas que tão acabando com a música sertaneja, esse povo vai sair, porque eles vão buscar... Eles vão pra outro lugar onde tá dando dinheiro, né? Aí eles vão sair. Aí vai começar a enfiar dinheiro sei lá onde. Onde vai dando dinheiro? E aí, vai ficar no sertanejo só aqueles que gostam do sertanejo e não aqueles que tão no sertanejo. E são muitos que tão só pelo dinheiro e tão cagando com a nossa música, né? Então, isso é tão claro pra mim, isso é tão claro, é tão evidente, que aí, a gente tem a prova como o menino, novo, 14 anos, vai lá e canta uma música antigassa do Duque Dalvan, Mulher Maravilha, com uma voz pendendo pra aquela coisa antiga, com aquela voz, com o timbre do Dalvan. O cara não canta igual os Orges da vida hoje aí, não é o mais do mesmo. Aí canta um trem antigo, as pessoas olham e falam meu Deus, olha como esse menino canta! E de fato canta. Se surpreendem com coisa assim. Por que o público? Você pode enganar o público por um tempo, mas não o tempo todo. e as pessoas estão de saco cheio com o que tem aí. Então vamos ver até onde isso vai, porque eu tô muito cansado, cara, de ver isso acontecer e as pessoas agirem como se nada estivesse acontecendo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.